Esse é o poçante? Esse aqui é o carro de pobre que você falou aí, deixa eu só ligar pra você, ouviu o rótulo, caralho. Ó, carro de pobre, o rótulo é nada, você é louco? Caralho, ó, já arranhou tudo, Mau Mau. Já arranhou, ai, mas parabéns. Parabéns pela conquista. Sabe o que eu falo pelo conteúdo. Obrigado, amor. Parabéns, verdade, cara. Caralho. Você imaginou que eu, gordinho, lembra quando eu tava no quarto escuro que você me doou 20 mil reais na minha live? Invencimento, agora eu posso dar rolê de porte. É sua, pia, tá na mão. Quer? Não, eu tenho medo de ficar com alergia a carro de pobre. Ainda bem. A sua Ferrari tem esse rodo? Tu mexeu, tu mexeu. Ah, agora tu faz... Eu pensei que ele tava fazendo os meus carros, de ligar com ele frio e começar a acelerar, mas ele faz no próprio. Casa nos baile locado de corola, forte, com frango, só o papo que é seu lado. O chão aqui tá tendo, tá legalizado, nós, 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 em nós, em nós, em nós, em nós, em nós, desde rato e rato. O chão aqui tá molhando, a vida de todo, ele tá igual a glória. O chão aqui tá molhando, o chão aqui tá molhando, o chão aqui tá molhando, vamos lá.